Atualização na sexta-feira da semana passada, atualização durante a semana e nessa quinta-feira nós tivemos também a manutenção normal, fez com que nós tivéssemos algumas alterações nos eventos que estão ativos e que entraram também no Priston Tele Brasil. E hoje eu venho trazer pra vocês a cobertura completa desses eventos com todas essas alterações. Na compra de saldo Zenit, utilize o cupom CUSTER para garantir 10% de desconto ou ganhe pins extras comprando com os nossos parceiros da Gêmeos Tech. O primeiro evento que eu venho trazer pra vocês é o aqui do Lobo Mole. Esse lobo tá vendendo os trajes por gold. No Cronos há um desconto nesse traje e nos servidores clássicos você vai conseguir comprar por gold. Só um adendo aqui em relação a esse traje é que mostra uma quantidade absurda na partezinha aqui ó, da duração do traje. E na verdade a duração do traje é o que tá escrito lá em cima, que é 14 dias. Então quando você adquirir esse traje vai pro teu inventário com 14 dias de duração. Além disso nós tivemos a introdução aqui de uma marcha especial alterando os mobs dos mapas. Como vocês podem ver agora na tela, os levels e os mapas de referência são esses aí. Sendo Mata das Acácias, level 100 pros servidores clássicos e Valento e 80 no Cronos. Floresta Bambu, 118 nos clássicos, level 100 no Cronos. Floresta das Ilusões, level 130 nos clássicos e 110 no servidor Cronos. E além disso, nos clássicos e Valento tem um mapa a mais, que é Floresta das Ilusões, também com o level de referência no 130. Nessa marcha aqui, além dos drops originais dos monstros de referência, além desse drop de itens, também há o drop do Ovo Quebrado. Que já já eu vou mostrar pra vocês pra que que serve. Além disso nós temos a introdução desse mob aqui, que é o Lobo Ladrão. Esse Lobo Ladrão aqui, ele é um monstro especial, ujo, dropa, teiwas, gera, sol, coxinha de frango, buquê de flores, caixa de bombons, perfume ou caneca mãe número 1. Itens esses que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês também pra que que servem. E lembrando que esse mob aqui tem as mesmas configurações de dano e XP que os outros mobs do evento que daqui a pouco também que eu vou mostrar pra vocês, que é do Trololô. Ok, você foi no mapa e dropou aquele monte de item que eu acabei de falar pra vocês. E agora o que que você faz com esses itens? Existem esses dois NPCs aqui, que são o Bauri e a Mamãe Rochelle. Esses NPCs estão localizados no quadrante E7 da cidade de Pillai. O Bauri vai servir pra você trocar os seus ovos quebrados. Então quando você dropar lá na marcha o ovo quebrado, você vai vir aqui e vai trocar com ele. Cada ovo vai te possibilitar uma troca com esses drops que estão aparecendo aí pra vocês agora na tela. Lembrando que há diferenças entre o servidor Cronos e os demais servidores. Já a Mamãe Rochelle, ela é basicamente uma transmutadora. Então ela vai utilizar os itens que eu falei pra vocês, como por exemplo aqui a caneca mãe número 1 e mais alguns itens pra poder transmutar em outros itens. Ressaltando também que há trocas que são exclusivas dos servidores Clássicos e Valento e do servidor Cronos. Vou deixar o chat rodando pra vocês aí na tela com as imagens pra ficar um pouco melhor visível e vocês identificarem o que vale a pena ou não pra vocês poderem estar transmutando aqui com a Mamãe Rochelle. Como vocês puderam ver agora há pouco, dentro das trocas do Bounty, é possível você conseguir o Ovo de Ouro. Esse Ovo de Ouro nada mais é do que basicamente um anel. Ele é um item que vai no slot do anel e possui essas características aqui que vocês podem ver. Mas os eventos que foram introduzidos aqui no Priston Tail ainda não acabaram. Se nós voltarmos aqui no mapa, nós vamos ver que há, além dos mobs que eu falei, também há os Trololôs aqui. E esses Trololôs podem dropar os Fragmentos A e Fragmentos B. Além disso, também há esse Trololô aqui especial, que ele é o Trololô Bagunceiro. Esse Trololô Bagunceiro é um monstro que nasce somente na parte da noite. Então você precisa estar olhando aqui na sua barrinha aqui embaixo, ó, pra ver quando está de dia e quando está de noite. Quando tem essa lua aqui, significa que está de noite. Quando tem um sol aqui na parte esquerda, significa que está de dia. Então enquanto estiver de noite, você vai ter a possibilidade de dropar vários e vários cristais, incluindo o Cristal Boss mais cobiçado aí, que é o Cristal de Tula. E tá aqui, como vocês podem ver, mal fiquei aqui, dei mais dois hits ali. E já consegui dropar aqui, ó, um Cristal de Keuvesu. E no meio desses monstros também há um outro monstro especial, que é esse aqui, ó. O Trolololador. Ele tem ali uma roupinha toda colorida. Esse monstro especial aí do Trolololador, ele dropa coisas bem interessantes. Incluindo aí brocas pros servidores clássicos, composto de selamento. E asas de Babel tier 1, 2, 3 e 4 lá no servidor Cronos, como também o famoso cabeção aí de 3 horas. Lembrando que todos esses monstros que eu falei, aqueles monstros noturnos, todos os monstros ali do Trolololor, eles têm aquela configuração de XP e dano que eu falei anteriormente. Uma outra forma de você tá adquirindo os fragmentos que eu falei, né, que são os fragmentos A e os fragmentos B, é você derrotar o Boss Especial. Esse Boss Especial é o Boss Trolekoi. Ele aparece em diversos mapas que eu vou deixar na tela pra vocês. E quando você termina de derrotá-lo, ele dropa uma quantidade de fragmentos A e fragmentos B. Tomem bastante cuidado porque nesses bosses não há aquele sisteminha de privilégio. Então toda vez que você derrota o Boss, ele aparece os fragmentos e os itens pra todo mundo. Então você tem que sair correndo e pegar o máximo que você conseguir de itens que caíram no chão. E antes da gente falar pra que que servem finalmente esses fragmentos A e fragmentos B, falta aí a dimensão pra gente poder dar uma olhadinha. Se você possui um personagem cujo level dele está compreendido entre 118 e 122 lá no servidor Cronos, ou 140 a 180 aqui nos servidores clássicos, você vai poder entrar nessa dimensão aqui. Aqui em Jardim da Liberdade, no quadrante G5, você vai conseguir estar acessando a dimensão do caos. Como que você faz pra isso? Basta você vir no meio desse círculo aqui, ó. Só entra ali no círculo, espera um pouquinho, você vai ser direcionado direto pra dimensão do caos. Dentro dessa dimensão aqui, existe uma marcha de Trololô, que possui as características do mapa do level 140. Aqui dentro, até onde a gente tem informações, as características de XP são compreendidas do level 140. Então, de Abismo do Mal, o famoso AB1. Porém, o dano que é causado dos mobs é de AB2. Então, o level de referência do mob aqui dentro está para AB2. Mas, pelos testes que a comunidade passou pra gente, que testaram aqui dentro, inclusive testes que eu fiz, parece que, na verdade, o dano tá um pouco acima de AB2 nos servidores clássicos e valento. E no Cronos também tem a impressão, pode ser uma questão de impressão, que está também acima de Laboratório Secreto. Pelo menos dentro dos testes que eu fiz, parece sim que o dano é maior do que o desses mapas. Um ponto positivo aqui da dimensão é que existe esse mob aqui, ó, que dropa mais fragmentos. Cada mob é especializado em um tipo de coisa. E tem o mob que é especializado em fragmentos, que é esse mobzinho aqui, ó, o Cristal Mágico. Você derrotando ele, tem a chance de dropar os fragmentos A e fragmentos B. Essa dimensão aqui fica ativa durante 24 horas. Então, você não precisa marcar um horário exato pra poder vir aqui, porque é o tempo inteiro. Dentro dessa dimensão aqui, também há um boss especial que nasce de tempos em tempos e que possui uma chance de drop dos itens dos 118 lá pro servidor Cronos e possui a chance de drop dos itens dos 140 aqui nos servidores clássicos e no servidor valento. O boss, ele nasce exatamente aqui. Vou deixar um chart na tela pra vocês poderem ver os spaws. Aqui dentro tem spaw de 16 mobs, o que pra um up mágico é bem legal. Vocês vão conseguir entrar nessa dimensão aqui em basicamente todos os servidores. Inclusive no subservidor Delta. Uma outra coisa muito legal aqui de dentro é que você não gasta Ressu. Mesmo que seu personagem morra, vamos fazer um teste aqui. Mesmo que seu personagem morra, você não gasta Ressu, ele não consome Ressu. Então, ó, minha arqueira morreu aqui e eu vou dar campo aqui, ó, vou dar cidade. E não vai gastar o Ressu e a gente vai nascer aqui, ó, no começo, né? Onde fica o vercan ali. Ok, falamos aí dos fragmentos A e fragmento B, mas afinal, o que que faz com esses fragmentos? Com os fragmentos no teu inventário, você vai vir qualquer NPC do Prisão Tele Brasil que seja responsável por vendas. Então, por exemplo, aqui em Pilae, vou pegar esse NPC. Você vai pegar o fragmento A e o fragmento B e você vai pegar e vai vender aqui nesse NPC ou qualquer outro NPC de venda. Quando você vender os fragmentos aqui, você vai gerar pontos lá no site. Então, vamos lá pra gente poder dar uma olhada. Então, aqui no site, a gente tá nas notas, né, do Trololô aí. Se a gente descer um pouco a página, nós vamos encontrar a parte referente à venda dos fragmentos. Então, está aqui. Primeiro, você vai precisar logar. Então, eu vou clicar aqui. Ele vai direcionar pra tela de login. Eu vou logar pra gente poder ver quantos fragmentos eu já vendi. Pronto, estou logado. Pronto, agora a gente vai voltar lá naquela mesma parte. E agora, com a conta logada, vai aparecer aqui quais são as possíveis trocas que vocês podem fazer com os fragmentos. Aqui nos servidores clássicos, as trocas mais interessantes são aqui o serviço prêmio e o ticket de restauração. Agora, se nós formos para o servidor Cronos, o item que vale a pena você estar farmando é o ticket de restauração. Como não existe o processo de restauração no servidor Cronos, você não consegue comprar direto do Priston Shop a restauração do seu item. Então, só sobra pra esse evento. Então, todo mundo que quer dar age, quer tentar ali o seu mais 18, 19, 20, vai precisar desse ticket de restauração, caso o item volte ou o item quebre. Lembrando que esse ticket de restauração aqui, ele existe algumas coisinhas. Ele dura somente 3 dias. Você precisa de 175 fragmentos de cada um, né? Fragmento A e fragmento B. Quando você resgata, vai pro seu distribuidor e só começa a contar tempo a partir do momento que você resgata. E você tem 72 horas pra poder mandar um ticket na central. Então, aqui tá o processo que você tem que fazer. Quando você estiver logado, você vai vir aqui no suporte. Ele vai abrir a tela aí da tua conta. Você vai vir aqui em Priston Tail, restauração, ticket de restauração. Agora é simples. Você vai preencher aqui e colocar qual item seu que quebrou ou voltou e que você deseja restaurar. Uma vez que você mandou isso aqui e está no teu inventário o ticket de restauração, a Zenith vai restaurar manualmente pra você o item que você perdeu. E agora você já está apto pra fazer aquele gol de brabo e farmar os seus prêmios de 15 dias ou fazer a tua XP em qualquer servidor.